Olá, oitavo ano, tudo bem? Já chegamos na terça-feira novamente, né? E ficou uma tarefinha para a gente corrigir, que é a tarefa do Challenge Yourself, página 16, certo? Então, nós vamos começar a nossa aula com essa correção dessa tarefa aqui e depois a gente retorna lá na apostila, tá? Essa aula é a nossa quinta aula, certo? Nós já estamos na terceira semana, então, a primeira semana a gente teve duas, segunda semana mais duas, então, essa é a nossa quinta aula, certo? Aqui no exercício 1, diz o seguinte, match the words with their definitions, então, vocês tinham ali, chess, solitaire, board game e cards, certo? Então, vocês tinham que relacionar o nome desses jogos com a sua descrição, certo? Então, olha lá, a card game that is played by one person, also called patience. Então, qual é esse jogo que é jogado por uma pessoa e também é chamado de paciência? Solitaire, né? Então, letter B. Então, qual é o jogo com dois jogadores em que cada jogador move 16 peças dentro de um tabuleiro e tenta colocar o rei do seu oponente em uma posição em que ele não pode escapar? Chess, né? Chadrez, então, letter A. A game that is played by moving pieces on a special board. Então, um jogo que é jogado em mover peças em um tabuleiro qualquer, né? Board game. Então, aí nós temos vários tipos de board games, né? De jogos de tabuleiro. Então, letter C. And letter D. A small piece of stiff paper that is marked with symbols or pictures comes in a set and is used for playing games. It's cards, né? Então, são pedaços pequenos de um papel que são marcados com símbolos ou imagens que vêm num conjunto, né? E é usado para jogar jogos. Cards, né? Jogos de cards. Muito bem. Então, ficou B, A, C e D. Number two. Label it image with the name of the corresponding game. Então, nós temos dominoes, double dutch, hopscotch, marbles, tag, yo-yo. Então, lá, letra A, nós temos hopscotch, né? Amarelinha. Letter B. Yo-yo. Letter C. Marbles. Letter D. Dominoes. Letter E. Double dutch. Jogo de cordas, né? Pular cordas, mas com duas cordas. E letter F, tag. Que é o cola-cola, né? Pegou, colou. Three. Complete the sentences with the affirmative, negative, or interrogative form of used to. Aqui, pessoal, used to é passado, certo? Ele indica o que você costumava fazer e não faz mais. Então, se eu vou usar ele na forma afirmativa, eu simplesmente vou colocar use it to, certo? Se eu vou usar ele na forma negativa, o que eu tenho que usar junto com ele? Eu tenho que usar o auxiliar didn't, certo? Usando o auxiliar didn't, ele vai ficar na forma base, né? Didn't use to. Se eu for usar ele na forma interrogativa, eu vou usar o que? Did, used, to. Então, aqui vai ter o sujeito. Did you, did they, did Mary, used to, certo? E na frase afirmativa, como eu falei, used to. Então, essa aqui é a frase positiva, essa é a negativa e essa é a interrogativa, tá? Então, vamos lá. Letra A. When my grandpa was a kid, he, ó, é negativa. Então, negativa, vocês vão usar didn't use to play video game. Então, como é negativa, então vocês vão usar o auxiliar didn't e o verbo use na forma base, certo? B. My mom, positiva, então se é positiva, vocês vão usar normal, used to, certo? My mom used to be a crosswords champion as a teenager. Se, é uma pergunta, então primeiramente vocês vão colocar o auxiliar did your father used to, certo? Então, use to também fica na forma base pelo fato de você estar usando o auxiliar aqui. Então, did your father use to play a musical instrument as a child? Letter D. Leonardo's parents, negativa de novo. Didn't use to like dogs, but now they have a people, ok? Number four. Number four, vocês iam olhar para as sentenças e escreverem sentenças sobre o que as pessoas costumavam e o que elas não costumavam fazer no passado. Então, what people used to do and what didn't didn't use to do in the past. Então, como que vocês iam formar essas frases, gente? Olha só, então aqui a gente já fez esse exercício. Então, nas frases positivas, né? Nas frases de yes, vocês iam colocar lá. People use it to. O que que tem na primeira opção? Play on the street. Então, people use it to play on the street. Certo? Na segunda, make their own toys. Então, people use it to make their own toys. Então, isso era o que as pessoas costumavam fazer no passado. Ó, costumavam fazer. Use it to. Aí, no no. Então, as frases negativas, vocês iam ter que usar na forma negativa. Então, as pessoas não costumavam fazer o que? Play mobile games, certo? E também, people didn't use to surf on the internet. Ok? Então, dêem pausa aí, para vocês corrigirem a de vocês. Eu vi que alguns colegas, vocês não colocaram o sujeito aqui, colocaram a frase só daqui para frente. Então, falta vocês colocarem o sujeito. Pode ser people, poderia ser they, né? They use it to play on the street. They use it to make their own toys. Tá bom? Tá bom? Então, that's it. Corrigido, né galera? Essa tarefinha aqui. Então, vamos voltar lá para a página 10. Certo? A página 10, vocês tinham esse exercício 3 aqui para a gente corrigir também, né? O que as crianças costumavam fazer para se divertir nos anos 50? Então, aqui eu vou ler o texto e vou falar qual é a resposta correta, né? E vocês confiram aí. For contemporary children, it may be difficult to imagine kids having fun in the 50s. Not only were, there are no video games. Então, naquela época, não havia. Como é uma frase positiva, então eu vou ter que usar o no para indicar que não havia, certo? There are no video games, even children's television programming operated at a bare minimum. Yet, such limitations frequently forced them to spend more time outdoors or to play creatively. Activities, many child development experts today. Então, many, aqui nós temos o many, certo? Today say, lead to more satisfying experiences for children overall. Indoor activities. During the 50s, games, including checkers, marbles and chests, as well as card games, such as goldfish or old maid, kept the children amused during long rainy days. Although today, graphic novels are a standard feature in language art classes. Então, aqui nós temos o A, porque nós temos uma palavra no singular depois. Comic books were viewed with suspicion in the 50s. Some critics, some critics, então nós temos uma palavra no plural, uma frase positiva. Boldly claimed that they lead to juvenile delinquency, but these criticisms may have filled kids' enthusiasm as an estimated 90% of children read comic books during this period. Então, assim, era difícil imaginar as crianças se divertirem nos anos 50, né? Porque não havia videogames, a programação de televisão para crianças era extremamente mínima, limitada, né? Então, as crianças eram forçadas a passar a maior parte do tempo outdoors, ou seja, suas atividades eram fora de casa, né? Quando o tempo estava bom, óbvio, né? As atividades indoor, que seriam as atividades dentro de casa, em dias chuvosos, né? Elas incluíam damas, bolitas, xadrez, assim como jogos de cartas, né? Até ir pescar, né? Então, mantinham essas crianças ocupadas nesses dias mais chuvosos, tá? E naquela época, as revistas em quadrinhos eram suspeitas para as crianças, eles não achavam que era uma boa leitura, tá? Então, alguns críticos diziam que ia levar as crianças a uma delinquência juvenil, tá? Mas eles acabaram sendo vencidos, né? E 90% das crianças liam, sim, revistas em quadrinhos durante esse período, tá? Então, essas eram algumas das diversões das crianças nos anos 50, ok? Aqui no Ideas Factory Kids, ó minhas kids aí, Vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão pesquisar alguns jogos, tá? Vocês vão pesquisar sobre jogos brasileiros, típicas brincadeiras brasileiras, tá? Então, eu vou dar algumas sugestões para vocês e vocês vão pesquisar esses jogos em inglês, tá? Como, por exemplo, como que é o Adoleta, em inglês? Então, vocês vão pesquisar como que é o Adoleta Como que é a peteca? Como que é pular corda? Como que é cama de gato? O pega-pega a gente já viu aqui, eu acho, né? Como que é queimada? Como que é pipa? Brincar de pipa? Esconde-esconde, né? Também a gente já viu aqui Mas esses jogos eu quero que vocês pesquisem, tá? Que são jogos bem típicos do Brasil aqui, praticamente em todas as regiões Essas brincadeiras são bem comuns, tá? Aqui a atividade, ela era uma atividade mais completa Mas como a gente tá nesse sistema, né? De vocês em casa e nós aqui Eu quero só que vocês pesquisem mesmo o nome dessas brincadeiras, tá? Então, anotem aí, ó Adoleta Peteca Pular corda Cama de gato Pega-pega Queimada E pipa Então, eu quero que vocês pesquisem e anotem aqui, tá bom? Pra próxima aula, ok? Então, essa é uma tarefinha aqui, bem simples Não vou pedir pra explicar nem nada, tá? Só isso Olha só Piscada assassina Certo? Ele é um group size É de 10 a 20 pessoas, tá? Equipment Deck of cards Então, é feito um grupo de cartas, né? E aqui nós temos as instructions Vejam que as instructions, elas estão com os quadrinhos em branco, tá? O que vocês terão que fazer? Colocar essas instruções na ordem correta Então, qual é a primeira instrução? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Até a oitava instrução Então, eu sei que vocês já conhecem um pouquinho desse jogo, tá? Então, eu quero que vocês coloquem essas instruções na ordem correta, tá? Então, isso aqui a gente vai ver na próxima aula também A ordem que vocês vão colocar essas instruções aqui Ver se está correta, tá certo? Então, hoje nós vamos parar por aqui, tá? Amanhã eu acho que a gente consegue terminar Mas eu vou passar uma atividadezinha no caderno de tarefas Deixa eu ver aqui Acho que dá pra gente fazer aqui A página 6 E 7 Do caderno de tarefas, tá? Bora lá Página 6 e 7 Do caderno de tarefas, tá? E essas duas atividades minhas aqui da página 11 Tá certo? Então, eu espero vocês amanhã Um beijo E até mais E um beijo